Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e organização do zero do meu celular novo. Eu comprei o Samsung Galaxy S23, o normal porque tem o S23 Plus e o S23 Ultra, eu comprei o normal mesmo. Comprei no site da Samsung mesmo e chegou em mais ou menos uns dois dias. Por sorte, meu namorado estava em um grupo de promoções e aí ele conseguiu pra mim um cupom de desconto, que valeu super a pena no Galaxy S23, no site da Samsung. Então, eu comprei o de 512GB e saiu mais barato do que o de 128GB. Bom, inicialmente quando a gente abre a caixa, vem essa caixinha menor e nela vem o manual de instruções, né? No caso, esse guia rápido porque hoje em dia o manual do usuário vem dentro do próprio celular e vem também o cabo. Só que, dessa vez, nesse celular, o cabo tem duas saídas USB-C, no caso. Não tem uma USB-A e uma USB-C. São duas USB-Cs. Vem também esse bagulhinho que eu esqueci o nome, mas basicamente pra abrir, né, aquele espaço, aquele slot do chip. E o celular em si, ele tem 6.1 polegadas e eu comprei o meu na cor creme. Ele tem essas três câmeras e eu achei muito bonitinho. Aí dentro da caixa maior também vem uma caixinha, que eu fiquei muito feliz que ela veio porque eu tava com medo de não vir com isso. Que é o carregador em si, né, o que vai na tomada. Ele também é desse com entrada USB-C. E ele é o Super Fast Charging, ou seja, ele tem 25 watts. E agora eu vou falar rapidinho de algumas especificações enquanto eu tiro os adesivos. Esse modelo tem um processador octa-core. Ele tem 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. A tela dele é com a tecnologia AMOLED e tem 6.1 polegadas. Ou seja, ele é bem menorzinho comparado aos modelos de hoje em dia. A parte de atualização máxima da tela é de 120 Hz e, acredite, é muito bom rolar a tela nele. Ele tem três câmeras traseiras de respectivamente 50, 10 e 12 megapixels e uma câmera frontal de 12 megapixels. E a bateria dele é de 3.900 mAh, o que não é muito. Na verdade, achei bem pouco. Então agora vamos setar ele do zero. Existe a possibilidade de você transferir todos os arquivos do celular antigo para o novo através do Smart Switch. Então você passa tanto aplicativo quanto contas, mídias. Mas eu prefiro iniciar ele do zero toda vez que eu compro um novo celular, né? Que eu vou trocar para ter um gostinho assim de reset. Eu gosto muito de fazer uma limpa, um detox. Então eu vou baixando as coisas nele aos poucos. Vou transferindo só o que eu quero passar para ele para também já não encher a memória. Enfim, eu realmente prefiro não fazer backup de nada. A única coisa que eu faço backup é das conversas do WhatsApp, né? E aí eu estava escolhendo o meu método, né? De desbloqueio, colocando a digital. E eu estranhei um pouco no início porque o meu antigo celular, que era um A22, a digital ficava no botão de bloquear a tela, sabe? E aí no S23 o botão, a digital, né? O local da digital fica na tela. E não é nem lá embaixo na tela como alguns outros modelos. Como por exemplo o A54. É bem mais para cima, quase. Eu exagero falar quase no meio, mas assim, quase no meio da tela. Bom, então configurações iniciais feitas e agora o celular está prontinho para uso. E a primeira coisa que eu fiz foi baixar os principais aplicativos que eu uso no dia a dia. Fiz algumas alterações também nas configurações da tela. Então eu aumentei o tempo que a tela fica acesa porque sempre desliga muito rápido a luz de fundo e eu não gosto disso. E eu também coloquei a proteção ocular porque eu prefiro do que deixar essa luz azul, sabe? E deixar uma luz amarela mais confortável. Então eu realmente prefiro assim, eu acho que fica bem melhor para visão, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, continuando a organização, eu fui apagar, desinstalar os aplicativos que vieram no celular e que eu não tenho costume de usar. Porque aí eles só ficam ocupando espaço de tela e de armazenamento. O próximo passo foi trocar, né? Definir o meu papel de parede. Eu dei uma fuçada no Pinterest um pouco antes e aí eu baixei para usar na tela de bloqueio esse papel de parede dos Beatles. Com esse azulzinho no fundo, eu achei essa foto super bonitinha. E aí dá para você trocar, né? Ajustar a tela de bloqueio para o design que você quer de fonte e de estilo de como ficam as horas, as notificações e várias outras coisas. Eu acabei deixando do mesmo jeito que veio, porque eu preferi. Aí eu peguei uma foto lisa de um azul, que se assemelhava ao máximo com o azul do fundo dos Beatles, né? Dessa tela de bloqueio e deixei na tela inicial. Como já tinha os aplicativos, eu não quis que ficasse uma coisa muito visualmente poluída. Então eu preferi uma coisa mais clean para o papel de parede e deixei só essa cor lisa mesmo. E aí eu fui definir quais aplicativos eu deixaria nessa barriga inferior. E eu sempre gosto de deixar os que eu mais uso. Então o telefone, o Instagram, o WhatsApp e a câmera. Porque aí sempre que eu precisar, eles já vão estar ali embaixo, eu não preciso ficar procurando. Depois fui adicionar alguns widgets. Eu adoro ter widgets de clima, porque eu tô sempre olhando a previsão do tempo antes de sair de casa. E aí eu coloquei esse. Eu deixei ele com um fundo branco, mas com uma certa transparência. Porque achei que ficou mais bonitinho. E aí eu fui adicionando na tela inicial o restante dos aplicativos. Coloquei mais um widget, botei um widget de galeria. Que você consegue deixar várias fotos de um álbum passando. Ou então deixar uma foto fixa. Eu deixei essa foto aí que eu peguei no Pinterest só temporária. Até eu achar alguma foto que eu realmente quisesse deixar aí na frente. Porque aí mesmo o papel de paredes sendo liso, dá pra colocar alguma personalidade nele, sabe? E alguma foto que você goste também. E aí eu criei uma pasta com todos os meus aplicativos de edição de foto. E cara, eu adoro o widgets. Deu pra perceber, eu acho, né? Eu acho que facilitam muito a vida alguns específicos, né? Aí, por exemplo, eu tava colocando esse de calendário. Que ele mostra o dia que tá, né? E todo o restante do dia, né? Mostra o calendário do mês. E aí, nesse espaço do lado, se você tiver algum compromisso no dia, ele fala qual é o seu compromisso. Que horas que é. E também coloquei um widget de busca. Porque eu sempre gosto de ter essa barrinha de pesquisa do Google aí. E aí fui colocando o restante dos aplicativos. E depois eu dei uma reorganizada. Nesses aplicativos pra deixar o que era prioridade na página inicial. E foi assim que ficou o resultado final. Deixei os aplicativos que eu mais uso na tela principal, né? E aí, nessa segunda página, os que eu uso com um pouco menos de frequência. E aí, eu coloquei mais dois widgets. Um do Spotify e um que mostra como tá o seu armazenamento de memória RAM. E quando você aperta nessa vassourinha, ele já dá uma limpada na memória. E eu gosto sempre de tá fazendo isso. E aí, eu fiz uma pasta escrita Google. Onde eu reuni alguns aplicativos do Google que eu deixo pra usar principalmente pra faculdade. Que é o Google Drive, o Google Docs e o Planilhas, né? Do Google. Tenho também essa pasta UF com os aplicativos da faculdade em si. E a pasta de fotos que eu falei com os aplicativos de edição de foto. O restante eu deixei fora de pasta. E aí, é só um lembrete de você me seguir no Instagram, caso você ainda não me siga lá. O arroba é o mesmo do que ScienceLoo e tem várias postagens com vários conteúdos interessantes. Desde o ensino médio até a faculdade. Então, não deixe de me seguir por lá. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir aqui e se inscrever pra não perder os próximos. Tchau, tchau.